Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Como se já não bastasse esse Mercúrio e o assassino que já foi colocado nas nossas terras agora esse desmatamento acho que eu tenho que arrumar um advogado é a coisa mais sensata que tu pode fazer ai, assassino ai, tem como fugir porra, não fiz nada, cara e aí 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 e aí